E aí galera, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu tô ótimo! E antes de começar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e é isso aí, e bora pro vídeo! Cara, vai fazer dois anos, mais ou menos, ou quase dois anos, que eu tô aqui em Portugal. E quando eu cheguei, eu tive sérios problemas com o sotaque português. Primeiro, eles falam português. E segundo, o significado das palavras deles não tem nada a ver com a nossa. Um exemplo, mulher no Brasil é mulher. Mulher em Portugal é rapariga. E rapariga no Brasil é outra coisa. Outro exemplo, bico. Bico no Brasil é o quê? É uma pessoa que não tá trabalhando, vai fazer um bico pra arrumar uns trocados. Outra coisa que é bico no Brasil. Essas blogger aí que faz esses biquinhos pra tirar foto. Bico aqui em Portugal é boquete. E boquete no Brasil é outro bagulho. Outro exemplo, injeção no Brasil é injeção. Injeção aqui em Portugal se chama pica no cu. E pica no cu no Brasil é outro bagulho. E quando eu cheguei, eu cheguei aqui em Portugal na época de inverno. Acho mais ou menos em outubro, novembro. E assim, e no Brasil é verão, aqui é inverno. Como agora no Brasil é verão, não, no Brasil é inverno e aqui tá começando o verão. E quando eu cheguei, eu cheguei no inverno. E assim, eu passei uns 15 dias, 3 semanas sem sair de casa. E um certo dia eu tive a brilhante ideia de ir na padaria do meu padrasto, onde minha mãe trabalha. Fui lá que é pra me conhecer, andar por aí. E nisso, isso foi a pior ideia que eu tive na vida. Porque, assim quando eu saí, eu peguei uma gripe. E forte. E pronto, eu fui pro hospital com a minha mãe. E tipo, essas palavras portuguesas fudeu com a minha vida. Porque, eu chegando lá, chegando com a minha mãe, a enfermeira pergunta, tipo, ela fala assim pra mim. Você que é João Gilson, que sou eu, eu falei, essa rapariga que tá contigo, é sua mãe? Aí tipo, eu fiquei meio que sem reação. Aí eu olhei pra minha mãe, eu olhei pra enfermeira, aí eu olhei pra minha mãe de novo. E tipo, perguntei a minha mãe, eu falei, mãe, a senhora é rapariga? Aí eu falei, não, é porque aqui, se usa muito rapariga, que é moça, que é mulher. Aí eu digo, ah, tá bom, passou assim. Aí lá a gente fez os exames, e assim, outra coisa que tem entre os dois países, é um demônio chamado Bezetacil. Como no Brasil se chama Bezetacil, aqui também se chama Bezetacil. Só que, no Brasil, eu já tomei, acho que umas três vezes. Aqui eu só tomei uma. E, assim, se chegar o dia de eu precisar tomar outra, se a doutora disser assim, ó, se tá entre a vida e a morte, pra viver, você tem que tomar uma Bezetacil. Eu digo, doutora, pode deixar eu morrer. Porque a Bezetacil aqui dói, acho que três vezes mais do que a do Brasil. Beleza, eu pensando que a Bezetacil aqui era igual do Brasil, enfim, tá bom, eu tomo a Bezetacil. Aí eu falei, ó, é, abaixa um pouquinho a calça aqui, você vai tomar uma pica no cu. Aí, cara, eu olhei assim de novo pra doutora, aí eu olhei pra minha mãe, eu digo, ó, doutora, licença aqui. Mas do meu cu, nada entra, só sai. Falei, não, é porque aqui em injeção, aí minha mãe explicou, aqui em Portugal a injeção se chama pica no cu. Aí eu já fiquei olhando assim, eu falei, tá bom. E, tipo, é... A pior coisa que existe na vida, é você ter uma mãe zoeira. Por quê? Se você for pra um hospital, com uma mãe zoeira, ou com um amigo, é a mesma coisa que você dizer assim, ó, Olha, olha, mãe, eu vou passar vergonha no hospital. Vem filmar. Cara, e eu, tipo, no Brasil, eu já segurei, as três vezes que eu tomei a Bezetacil, eu segurei a onda. Só que aqui, quando eu tomei a Bezetacil aqui, a pica no cu aqui em Portugal, eu desmaiei. Sério, mano. Tipo, E uma coisa que, ó, tipo, ela aplicou, e a doutora explicou assim, eu falei, ó, quando eu for colocando a agulha, não contrai a bunda. Por quê? Que é pra agulha não quebrar dentro da sua bunda. Dentro... Quer dizer, aqui não se usa bunda, aqui se usa cu. Tudo é cu. Tudo que é relacionado à bunda é cu. E, tipo, eu pensei, a última coisa que eu quero da vida, é ter uma antena no cu. Porque imagina só, você sai na rua com a antena no cu, você dá uma piscada de olho e aparece a sinal da escada. E pronto. E, tipo, e outra coisa que eu fico imaginando, eu acho que eles não da Bezetacil como uma injeção normal. Acho que eles botam toda a raiva naquela agulha e botam no cu da pessoa. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se não for. E é isso aí. E até a próxima. E aí E aí